Passamos a apresentar o programa A Hora da Restauração Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio Paz do Senhor Jesus Cristo ao seu coração, ao seu lar Mais uma vez, aqui estamos pela graça de nosso Senhor Jesus agradecidos a Deus, agradecendo você pela audiência, pela permissão de mais uma vez entrarmos em seu lar Esperamos que o Senhor continue abençoando a sua vida Estamos alegres pelas bênçãos de Deus Estamos vindo de uma série de bênçãos maravilhosas que Deus nos tem dado Sábado anterior, participando da ceia do Senhor participando do cálice e do pão da mesa do Senhor recebendo bênçãos de Deus em nossos corações estamos mais uma vez aqui para contar maravilhas de nosso Senhor Jesus Nós convidamos para que você esteja conosco Nós continuaremos reunidos em nosso acampamento logo atrás do alto das Vila Isolina atrás do posto do Aquinha ali no acampamento bíblico depois teremos que arrumar o templo com a pintura interna e você, nosso convidado para estar conosco ali recebendo as bênçãos do Senhor a oração com a imposição das mãos um som de azeite se for necessário você pode receber as bênçãos de Deus nós queremos que você fique conosco assista momentos do culto da nossa da ceia do Senhor momentos da ceia e depois nós queremos meditar na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo juntamente com você fique conosco e o Senhor Jesus Cristo irá lhe abençoar na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse tomai comei isto é o meu corpo que é partido por vós fazei isto em memória de mim amém passamos todos em memória do Senhor amém amém no meu santo fazei isto todas as vezes que beberes em memória do Senhor amém passamos todos em memória do Senhor amém amém A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus, porque quem não está firmado na obediência da palavra do Senhor, é porque está oscilante na fé, ah Jesus é bom, a cura, a libertação, a prosperidade, mas e a obediência? Não, a obediência, deixa para depois, porque aí fica muito pesado e assim, ninguém pode agradar a Deus não, diz aqui, vigiar estáis firmes na fé, portando-vos ou portai-vos varonilmente, como soldado de Cristo, como bom soldado do Senhor, porque o soldado é aquele que está pronto para morrer na batalha, pronto a dar a sua vida na frente de batalha, assim é o verdadeiro cristão, ele está pronto a morrer por Cristo, porque Cristo morreu por ele, e ele diz, fortalecei-vos, e diz, todas as vossas coisas sejam feitas em amor, em caridade, em resultado do amor, e qual o maior amor? O maior amor é o amor de Deus, dele dar-se a si mesmo por nós, entregar-se em preço de redenção pela nossa alma, pela libertação da nossa vida, ninguém tem amor maior que este, mas também a palavra de Deus recomenda que nós amemos o Senhor sobre todas as coisas, e a pergunta que nos vem é, será que os nossos amigos, telespectadores, os irmãos, têm amado realmente o Senhor sobre todas as coisas? ou as pessoas renunciam somente aquilo que não lhe atrai? Ah, isso eu vou deixar, aquilo eu vou deixar, mas a palavra de Deus exige neste amor, que amemos a Deus sobre todas as coisas, mais do que a nossa vida, mais do que o nosso eu, mais do que aquilo que o mundo pode nos oferecer, nós devemos amar o Senhor, mas o que é amar o Senhor? Amar o Senhor é guardar a sua palavra, amar o Senhor é valorizar a sua ordem, é respeitar os seus mandamentos, porque quem ama a Deus, obedece a Deus, quem ama a Deus tem prazer na palavra de Deus, tem prazer no conhecimento da palavra de Deus, tem prazer em perseverar na oração, na santificação, no zelo, no temor, e quem ama o Senhor, ama a Deus, ou melhor, quem somente diz que ama a Deus, está pronto a abandonar o ensino da palavra de Deus, para facilitar a sua vida, para acomodar o pecado, para acomodar o mundo, nós vivemos, amados, um período em que as pessoas gostam de agradar a todos, o mundo aí fora tem falado de um tal de projeto de qualidade total, ah, isso é bom para as empresas, vai no final rentabilizar, mas no fundo a mensagem, porque quer apregoar que na empresa um serviço complementa o outro, começam também trazer isso para a vida espiritual, como se uma coisa fosse complementar a outra, e como se o pecado fosse complementar a justiça, e então pode acomodar o pecado na vida, permaneceremos no pecado, perguntou o apóstolo, para que a graça superabunde, só porque, aonde o pecado abundou, diz o apóstolo, o pecado foi abundante na nossa vida de outrora, e porque o pecado foi abundante, e Deus fez maior a sua graça em nossa vida, vamos nós permanecer no pecado, esperando receber mais graça? de maneira nenhuma, aonde a graça do Senhor chega, aonde alguém é alcançado na graça salvadora, redentora do Senhor, o pecado já não pode ter mais espaço, nem liberdade, e nem pode ser mais acariciado, ou acomodado, mas o pecado tem que ser expulso, espancado, repreendido, e os servos de Deus viveram uma vida de zelo, de temor, de santificação, porque querido, é um tempo que vivemos, um tempo de dicotomia, um tempo em que, por um lado, o mundo se aprofunda para apostasia, e eu falo do mundo religioso, do mundo chamado cristão, do mundo chamado evangélico, mas é um tempo também, que os eleitos, chamados pelo decreto de Deus, da igreja do Senhor, se ataviam e se preparam em restauração da sua vida, para encontrar com o seu Senhor nos ares, por isso o apóstolo diz assim, veja a dicotomia, se alguém ama o Senhor Jesus Cristo, ou, perdão, se alguém não ama, se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátima, seja condenado, seja destinado a não receber a graça do Senhor, ou seja maldito, porque a Bíblia diz que todos nós fomos amaldiçoados por causa do nosso pecado, mas Jesus Cristo se fez maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, e ele foi pendurado no madeiro, para se fazendo maldição, tirar da maldição, da condenação, do pecado, todo aquele que olhar para ele, e crer nele, como o seu salvador e seu Senhor, por isso o apóstolo diz assim, aquele que não ama, se torna anátima, e diz assim, maranata, aquele que não ama, seja anátima, maranata, maranata, maranata é o inverso do anátima, maranata é uma expressão da palavra do Senhor, uma expressão aramaica, que tem um significado, que diz na nossa língua, vem Senhor, ou ora vem Senhor Jesus, aqueles que amam o Senhor Jesus, aqueles que amam a Deus, estão sempre desejosos, de que o Senhor faça soar a trombeta gloriosa, da sua manifestação, para ir encontrar com o Senhor, e receber dele a graça, redentora para toda a eternidade, estamos ansiosos, anelantes do dia, da manifestação do Senhor, maranata, maranata, ora vem Senhor Jesus, que o Senhor se manifeste, que o Senhor faça soar a trombeta, que o Senhor resgate agora, ou arrebanhe os seus salvos, para estar entrando na glória celestial, louvado seja o nome do Senhor, quem ama o Senhor, está se preocupado, ou está preocupado em se ataviar, em se preparar, está preocupado em se restaurar, está preocupado em guardar a palavra do Senhor, está preocupado em voltar-se para o Senhor a cada dia, mas quem não ama o Senhor, que Paulo diz que é, se torna anátima, quem não ama o Senhor, está preocupado em arrumar para si doutores, segundo as suas concupiscências, os seus desejos, está preocupado em arrumar maneira de acomodar o pecado, a vaidade, está preocupado dizendo, isso era para os apóstolos, essa doutrina é para o tempo passado, e a igreja hoje é moderna, o evangelho, a teologia hoje é pós-moderna, e nós não temos mais espaço para estas coisas, e essas pessoas são retrógrada, o nosso Deus é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã, a palavra que cremos, é a mensagem que dele recebemos, desde a antiguidade, louvado o nome do Senhor, nem um tio, nem um jota, se é mudado da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, dada para a igreja do primeiro século, é a mesma dada hoje, no século 21, para a igreja do Senhor, a palavra de Deus dada pelos apóstolos, no dia em que a porta da igreja abriu em Jerusalém, louvado seja Deus, é a mesma palavra dada para a igreja, que estará entrando na glória celestial, nós temos a igreja militante, como vivemos hoje, a igreja que está militando na fé, batalhando pela fé, marchando pela fé, varonilmente, se portando como guerreiro, como varões, como homens e mulheres de Deus, prontas para defender, abatá, defender o nome do Senhor e seu evangelho, aonde quer que for louvado, seja Deus, renunciando a si mesmo, a igreja militante, mas a igreja militante, que recebeu o evangelho pleno, no primeiro século, é também a igreja triunfante, aquela que vai entrando na glória do Senhor Jesus Cristo, recebendo dele a coroa da vida, louvado o nome do Senhor, e esta igreja triunfante, é aquela que diz, Maranata, 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 vem Senhor, manifesta, porque eu estou preparando cada vida para subir, e a pergunta que Deus nos faz, é qual é a sua situação, você é daqueles que clamam Maranata, você é daqueles que se ataviam, você é daqueles que se preparam, você é daqueles que restaura a sua vida, você é daqueles que corre para a obediência, para a santificação, e renuncia a si mesmo, ou você está do outro lado, caminhando para o comodismo espiritual, retraindo-se na obediência da palavra de Deus, recuando o apóstolo Paulo, escrevendo aos hebreus, para mim é Paulo, escritor aos hebreus, ele escrevendo, ele diz assim, nós não somos daqueles que recuam, nós somos daqueles que avançam, porque o justo viverá da fé, aquele que vive da fé, crê na palavra de Deus, como ela é, louvada ao nome do Senhor Jesus, então ele diz aqui, vigiai, vigia querido, não deixe o inimigo te enganar, não deixe a vaidade te corromper, não deixe os costumes do mundo, que tem entrado no meio do povo evangélico, porque o povo evangélico tem feito, não mais culto, mas tem feito shows, isso não combina com a palavra de Deus, tem feito grandes movimentos, mas muitas vezes vazios da unção, da obediência e da santificação, não é tempo de estar preocupado em encher estádios, não é tempo de estar preocupado em encher quadras, não é tempo, é tempo de estar preocupado em encher a sua alma, ao seu coração, o seu espírito, da graça e do poder do Senhor Jesus Cristo, e só a obediência genuína da palavra plena do Senhor, é que lhe dará esta unção gloriosa na sua vida, e essa sensação, não só a sensação, a certeza e a plenitude da graça do Senhor Jesus Cristo, portanto, aquele que não ama o Senhor, aquele que ama mais a si mesmo, aquele que quer apacentar a si mesmo, aquele que quer agradar a si mesmo, aquele que quer agradar o seu eu, aquele que quer agradar o mundo, aquele que quer encher e ter um número enorme de pessoas e portanto incluir da verdade da palavra de Deus, não vai podendo clamar maranata, vai ficando na primeira situação, porque vai manifestando a falta de amor, manifesta ou revelada na falta de temor, na falta de obediência, na falta de santificação e no encurtar da palavra de Deus, e tirando as doutrinas, o povo por aí, já não usa mais véu, já não saúda com as cruz santo, já não batiza no nome do Senhor, como a igreja fez no primeiro século, por quê? A igreja do primeiro século é diferente de hoje? A bíblia do primeiro século é diferente da de hoje? Porventura a palavra de Deus tem sido encurtada? Perguntou Paulo, muitos não puderam entrar, tendo saído do Egito, não entraram na terra de Canaã, e Paulo perguntou por quê? Faltou a palavra? Não, ele diz, faltou a fé para ser misturada com a palavra, misture a fé com a palavra que Deus tem enviado, e clame maranata, maranata, ora vem Senhor Jesus, prepare-se para encontrar com o Senhor, se alguém não ama o Senhor, se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátima, seja condenado, está condenado, como você sabe se você ama Jesus? Veja a sua obediência a palavra do Senhor, a que ela está condicionada? Você ama e obedece incondicionalmente a palavra do Senhor? Se você obedece incondicionalmente o que o Senhor tem dado na sua palavra, então você clame, maranata, apocalipse, o Senhor dá a mensagem através de João, dizendo o Espírito e a igreja, dizem vem, o Espírito Santo, junto com a igreja, faz um coro glorioso, nesse último tempo da igreja, faz um coro clamando, ora vem Senhor Jesus, o Espírito e a igreja clamam, vem, ora vem Senhor Jesus, maranata, o Espírito Santo tem clamado, a igreja de Deus tem clamado, e você pode clamar conosco? Então clame o Senhor, e se você examinando a sua vida, perceber que não está pronto para clamar, então entregue o seu coração ao Senhor, confie nele, peça a ele, pediremos com você nesta tarde, para que o Senhor lhe ajude a entregar a sua vida incondicionalmente ao Senhor, colocando ele em primeiro lugar na sua vida, e a obediência sem a qual ninguém manifesta fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, Tiago diz que muitas pessoas dizem eu tenho fé, e outro diz eu tenho as obras, mostra a sua fé, sem obras, mostra a sua fé em Jesus, sem obediência do Evangelho, sem guardar as doutrinas da palavra do Senhor, nós mostraremos que o Senhor nos tem dado fé para obedecer a sua palavra, mas nós não estamos aqui para lhe dizer anátima, nós estamos aqui para lhe dizer, maranata, louvado seja Deus, nós estamos aqui para lhe dizer, ora vem Senhor Jesus, e Ele está vindo, brevemente, a trubeta soará, e aqueles que estiverem preparados encontrarão com o Senhor na eternidade, e nós queremos, é exatamente isso, que você prepare o seu coração, que você entregue a sua vida ao Senhor, que você renuncie o mundo, e que você pare de olhar para trás, e que você pare de cochear entre dois pensamentos, e que você pare de pensar que o Senhor Jesus Cristo não tem solução para a sua vida, que você pare de pensar que você não tem remédio, ou não tem condição de se erguer, mas entenda que as mãos do Senhor estão estendidas para você nesta tarde, para lhe levantar, para lhe resgatar, para lhe restaurar, para lhe reconstituir um vaso de bênção na casa de Deus, para você colocar a mão no arado, e seguir com o povo de Deus, clamando maranata, 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 ora vem Senhor Jesus, coloque a sua vida no altar de Deus, confie nele, e eu tenho certeza, porque a palavra de Deus não falha, tudo Ele fará na sua vida, preparando para fazer coro com o Espírito Santo, com a igreja, vem, ora vem Senhor Jesus, e Paulo diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco, que a graça do Senhor Jesus seja sobre o seu coração, sobre a sua vida, e o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus, o nosso amor também seja com você, em Cristo, na obediência da palavra do Senhor, nós não queremos também nenhum mal, e nem estamos aqui para condenar ninguém, mas para chamar para a obediência da palavra do Senhor, sem a qual ninguém pode clamar maranata, sem a qual as pessoas são enquadradas na falta de amor, porque o amor é demonstrado pela nossa obediência e renúncia do nosso próprio eu, para obedecer o Senhor Jesus, maranata, 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 aleluia, que Deus abençoe o seu coração, em seu nome eterno, nós queremos orar, em seu favor, orar juntamente com você, eleve os seus pensamentos, ou o seu pensamento, ao trono da graça, para que o nosso Senhor Jesus, derrame sobre você, a unção do seu Espírito bendito, amado Deus e eterno Pai, rogamos ao Senhor a tua graça e o teu poder Senhor, sobre os nossos amigos, nossos irmãos, telespectadores, aonde o Senhor tenha aberto o coração e o lar, para que a mensagem da tua palavra Senhor possa chegar, nesses dias conturbados, difíceis ó Senhor, e que o mundo corre aceleradamente, buscando o Senhor prazeres aqui e ali, buscando descanso nesta vida, Senhor nós sabemos que não existe, mas nós sabemos que em Ti existe descanso, existe alegria, existe vitória, existe prazer, existe paz ó Senhor, existe salvação, e nós pedimos ó Senhor, que os nossos irmãos, amigos, sejam alcançados pelo teu poder nesta tarde Senhor, possam Senhor receber do teu amor glorioso Senhor, possam receber o toque do teu Espírito bendito Senhor, para que se prepare para o toque da trombeta Senhor, e possam subir clamando Maranata, 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 Senhor querido, pedimos a tua graça e segundo a tua ordem Senhor, nós oramos agora, repreendendo a enfermidade, todo o mal, toda a obra do inimigo, todo o espírito de enfermidade, que tem atacado estes lares, esta vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te repreendemos e expulsamos, Pai querido, nós pedimos a fé Senhor, que uma vez foi dada aos santos, derrama nos corações Senhor, para que o teu nome seja glorificado, receba ó Deus a nossa súplica, e confirma Senhor, nos corações, a tua palavra, a tua promessa, o teu poder, nós suplicamos, as tuas bênçãos, em teu nome eterno, e te agradecemos, ó Senhor Jesus, amém. Agradecemos a sua preciosa atenção, e convidamos para assistir no próximo sábado. Amém.